Música O Valparaíso está inserido no município de Tianguá, nós somos assentamentos, já vamos fazer 30 anos. E Tianguá é uma cidade de pessoas criativas, capazes de transformar muitas coisas. Música A gente faz luminária, jogo americano, cadeira. A madeira é primeiro o croá, né? É com a fibra do croá que a gente faz tudo isso. O croá é uma planta nativa, né? Daqui dessa região do Carrasco, que aqui mesmo na região a gente só conhece aquilo, né? Sim! Música Eu costumo dizer assim, eu duvido aquilo que já foi vida. A gente trabalha com madeiras mortas, né? Ou que tem um motivo para ser tirado, no caso de loteamentos, né? Ou no caso de uma construção, que alguém está precisando tirar essa árvore. Então consigo pegar aquele tronco sem valor e transformar numa peça como essa, que chega até 12, 15 mil reais. Se falando de energia limpa, se falando de natureza, tu tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio tem que ser em primeiro lugar com o ser humano. E isso está se construindo nesse momento, aqui no Valparaíso. Nós esperamos que o projeto que está se desenvolvendo aqui, que está se iniciando a se desenvolver, ele possa servir até de exemplo, de modelo para outras empresas. Porque da forma que a gente está fazendo, está se construindo junto. Empresa, Eco, o Instituto e a própria comunidade. Então está tendo toda essa base, todo esse diálogo, toda uma conversa. E esse projeto, ele tem tudo para dar certo, exatamente porque ele está tendo essa base, essa fundamentação. Nós estamos dispostos a estar bem pertinho da eólica, a eólica bem pertinho de nós. Legenda Adriana Zanotto